É a bota! Ela custou somente R$4,99. Uns e outros trabalhos também, como modelo fotográfica. Vamos provar juntos. Hello, people! O mês de janeiro começou das alturas e foi parar no chão. Se você não sabe do que eu tô falando, volta aí no blog interior de janeiro e você vai saber de tudo. Esse mês de fevereiro foi o mês de grandes emoções. Eu mexi em muitas recordações. Teve o dia dos namorados e também, people, nós fizemos a nossa viagem de fãs. E é isso que nós queremos compartilhar com vocês nesse vlog de fevereiro. Tô aqui no meu quarto, bem à vontade, pra bater aquele papo como se você estivesse literalmente aqui, sabe, sentado na minha frente comigo, e te explicar um resumo daquilo que aconteceu, até pra ficar com uma recordação pra mim no futuro. Começando a parte que eu já falei várias e várias vezes sobre a cultura da Inglaterra, de dar um presente, dar uma letrancinha, sempre que você vai à casa de alguma pessoa. E, em especial, quando é o aniversário, você não só dá uma letrancinha, um presente, você também dá um cartão. É que se você der a letrancinha sem o cartão, eles ficam assim... Tá faltando alguma coisa. Às vezes só se dá o cartão com dinheiro dentro. Muito, muito, muito comum. Daí teve o aniversário de um amigo nosso, e a gente deu o presente, e achamos esse cartão. People, eu nunca tinha visto isso antes no Brasil. Vocês já, já coloquem aqui nos comentários, pra gente ir conversando, dialogando aí durante esse vídeo. E é um cartão que tem, tipo assim, uma fita cassete. Tinham outros que tinham, tipo, disquete ou CD, que poucos ou quase ninguém usa hoje em dia. É, tipo assim, uma brincadeirinha pra dizer, ah, você tá ficando velho. E a fita, ela funcionava mesmo. A gente testou em casa, porque a gente tem o nosso tocador de fitas. E toca também vinil, toca também CD. E aí a gente sabe que esse amigo também tinha. É por isso que a gente testou antes em casa, é claro, pra dar um presente, porque você não sabia se ia funcionar ou não. E testou, tava funcionando, todas as duas músicas bem legais. E aí, nós entregamos pra ele, e ele também ficou muito, muito, muito feliz. Porque foi uma novidade até mesmo pra ele, que é inglês. Pra vocês terem ideia de quanto esse cartão, sendo um formato de fita, foi diferente, né? Aí você não me deu isso aqui pra provar. O cheiro é estranho. Gostei, é médio. O que é? Mostra aí pro povo. É, what the Fanta. Uma Fanta perguntando se você consegue descobrir qual é o sabor zero açúcar. Pois é, eu tava vendo ele lá no meu trabalho, eu disse, por que não, né? Vamos experimentar aqui o negocinho. Eu não gostei tanto, não. Tem que dizer que tem concentrado de suco de limão, sabores naturais, que ele não diz o que é, ácidos, adoçantes e só. Ele não diz exatamente o que é no mesmo, não. Tem até um QR Code aqui, ó. Pra poder descobrir as dicas do que é o sabor exato. Mas tem gosto de... de remédio. Eu acho que é, tipo, limão, blueberries, raspberry, alguma coisa assim bizarra. O cheiro é estranho. E aí, gostou de ter experiência? Podia viver sem isso, né? Aí vocês sabem que a gente comumente vai à igreja e mês de fevereiro a gente foi os quatro domingos que teve, todos os domingos que conseguiu ir à igreja. Foi bem interessante a gente pensar que esse tema igreja se tornou bem falado lá nas minhas outras redes sociais, principalmente com o Grupo Brasileira Sem Fronteiras que a gente falou sobre religião no país que a gente mora e como a igreja da Inglaterra, por exemplo, aqui na Inglaterra, é famosa e eu expliquei um pouquinho em relação a isso. Como bom, há uma, eu até gravei um vídeo e vou deixar linkado por aqui pra vocês conferirem, sobre a igreja da Inglaterra, porque é um tema bem interessante e se vocês têm curiosidade sobre. Vocês lhe vão conversar um pouquinho como foi o clima nesse mês de fevereiro e eu vou contar já o que aconteceu. Eu disse, né? Esse vídeo já tá cheio de esportes e moçãs. Deixa o seu like se você gosta de vídeos assim, de um bate-papo tipo esse, de a gente compartilhando, abrindo a nossa vida aqui pra vocês. E muitas vezes no Brasil, quando eu caminhava pela rua, principalmente em dias chuvosos, eu ficava morrendo de medo de passar o carro e me molhar. Daí eu pensava que isso nunca acontecia aqui. Engano meu total. Tipo assim, 100%. Ficam aqui, os carros também, passam, assim, perto do agostamento e dão banho de lama, um banho de água, um banho... quem estiver na rua se você não tiver cuidado. Eu pego o ônibus aqui, transporte público, trem, e ele tava atravessando a rua. Antes de atravessar, no final, eu tava assim, pra fechar e o carro pra aviar a vida dele. Passou o dia que ele passou e deixou desse jeito na situação. Eu tava pronta pra ir ao trabalho e fiquei assim, respirando fundo, contando até 10, Jesus me ajuda. Que a tua palavra fala que o que mata mesmo os nossos inimigos, até mesmo quem nos molha, por exemplo, tudo de jeito que tá pronto, bonitinho, lindo, maravilhoso, pra ir ao trabalho. E esse mês, tipo, fevereiro de 2022, foi o mês dos recebidinhos, assim, dois recebidinhos bem importantes aqui. Um foi umas bordas pra colocar dois quadros que o meu irmão artista super top, magavigoso, me deu. Ele tinha me dado em dezembro, né, quando a gente foi ao Brasil. Daí, janeiro, passaram, assim, as coisas, e eu nem fiz o pedido em fevereiro, eu disse não pra ele. Eu tenho que fazer o pedido da frame, né, da borda, porque aí eu fiz o quarto aqui, esporte, lendo magavigoso. Daí, chegaram, as bordinhas lá. Tem um outro nome pra borda ou não tem um outro nome pra borda? Agora, me ajuda a cor, que eles contarem se tem um outro nome pra borda do quadro. Sinto muito, né, isso tem um outro nome. Enfim, me ajuda aí. Mas a segunda coisa que chegou foi um aborta. Que força aborta, tem uma história tão interessante, que vocês vão conferir agora. Hoje chegaram esses dois pacotes, Esse aqui é um aborta dos dois quadros que o meu irmão pintou. Estão lá no escritório que eu mostrei pra vocês. e esse aqui, o que será? Eu abri, mas não abri, entendeu? Abri, mas não escutei o que é. Uau! É a bota! People, a história dessa bota é inacreditável. é inacreditável. Olha que linda. Yey! Isso aqui não é lindo. Isso aqui é lindo. Foca nisso e não nisso. As roupas estão aqui porque a gente recebeu visita na noite passada e eu fui lavar as roupas bem tarde e eu tava assim, pensando onde colocar esse varal. Eu colocava no meu quarto mesmo, colocava aqui na sala. Como a máquina de lavar fica aqui na sala, na cozinha, mas a cozinha é sala, a mesma coisa, sabe? então eu disse ah, vou deixar aí mesmo o varal. E acabei de chegar do trabalho, né? Por isso que tô abrindo aqui os pacotes e as roupas estão na sala. Tchã-tchã! A bota foi o meu tamanho certo. Na verdade, sempre que peço bota, quando eu compro bota, eu compro um número maior que o meu. Mas deixa eu contar a história aqui. Ela é tamanho 41 aqui na Europa, no UK, é 7,5. Na verdade, eu deveria ser 7, mas é importante a gente sempre comprar as bota, na minha opinião. número maior que o seu pé. E ela custou somente R$4,99. Acho que não pagou nem a postagem pra ela chegar em casa. Isso mesmo, R$4,99. Escrevi algum recibo aqui. Pronto. Tem aqui mostrando o valor original dela, sendo de R$29,99. E eu tive um desconto de R$5,00 e também tive outro desconto de R$20,00. Amei! E aí? Vocês gostaram? Pra usar ela tanto assim com calça, que fica legal, como também dá pra usar com vestido ou coisas mais curtas, porque liga e ela fica aparente. Uuuuh! Vocês já compraram uma bota tão barata desse jeito, pedindo da loja, tipo, novinha 0800. Eu amo barganha. Eu já contei em outros vídeos, acho que foi até no vlog anterior que eu disse que eu vou criar, não sei, de repente um perfil, de repente uma tag, de repente um outro canal ou até bem uma playlist aqui, frila promoções. Amo promoções, puxei isso pra meu pai e não dá pra negar, né? Porque um sonzinho assim é excelente, né? E aí lá no comecinho eu tinha contado pra vocês que esse vídeo tá cheio de sonhos, blá blá blá, que eu mexi em recordações. E sim, mexi em recordações, ó, lá do fundo do sul, né, do fundo do baú, né? Hoje, eu tô, eu vou te deixar todo, bem-vindido, é pior que ninguém que correge. Falando sério, quando eu tinha, sei lá, 16 anos, eu acho, eu participei dessa revista, foi totalmente por acaso, a modelo tinha contado um dia, e aí eu conheci a pessoa que trabalhava na revista e disse, olha, a modelo faltou, corre, tu tá aqui por perto, eu estudava perto. E aí eu corri, fui maquiada, fui fotografada, saí na revista, e fiquei, e depois disso apareceram uns e outros trabalhos também com um bom modelo fotográfica, só que esse aí, tipo, eu fiquei assim, olha como eu era, olha a minha pele, eu não tinha espinha, tipo, quando eu tinha assim, sabe, no meu auge da puberdade, não tinha espinha, e agora, depois, 15 anos depois, tô aqui com espinha na cara, vejam só como a vida é. E por falar de como a vida é, a gente nunca espera o que vai acontecer no dia de amanhã, a gente, às vezes, até faz plano, tem um texto na Bíblia, que eu gosto muito, que diz assim, olha, o coração do homem faz plano, mas a resposta final, vem de Deus. E o meu trabalho, eu trabalho ajudando crianças, principalmente aquelas que têm algum tipo de necessidade especial, precisam de uma atenção a mais, daí, eu ficava assim, mais ou menos, nas aulas de inglês, nas aulas de matemática, nas aulas de ciência, física, quinta, várias vezes, fui para o laboratório, já comentei aqui, que eles têm também, um super laboratório de design, tecnologia, então, eles mexem muito com madeira, com plástico, eu assumi mais, mas nunca tinha ido para a escola da cozinha. Toda semana, eles têm na grade curricular, pelo menos, até um determinado período, isso eu vou explicar em outros vídeos aqui para vocês, ficar ligadinho, ligadinha, como é que funciona o sistema escolar daqui, como é a grade curricular e tudo mais, só que eles têm, até um determinado momento, no ensino fundamental 2, ensino médio, aula de culinária, e eu nunca tinha ido para a aula de culinária, nunca tinha precisado ajudar ninguém, mas esse mês de fevereiro, eu fiz assim, para basicamente, quatro ou cinco aulas de culinária, aula de cozinha, e foi tão interessante, assim, por vários motivos, primeiro que, foi uma das primeiras aulas na manhã, era, tipo assim, oito, oito e pouca da manhã, e a gente estava cozinhando bolonhesa, e o cheiro de carne, sabe, eu tinha acabado de lavar o cabelo naquele dia, eu lembro, nesse dia, especificamente, eu estava assim, lavei o cabelo, vou ficar com cheiro de carne, você só coloca, basicamente, o avental, e tem que amarrar o cabelo, mas, assim, o cheiro, principalmente uma turma, imagina uma turma, 30, às vezes 40 alunos, cada um cozinhando a sua bolonhesa, e você fica assim, com aquele cheirinho, sabe, do ar, eu não sei vocês, mas eu amo novidades, eu amo realmente, quando algo diferente acontece na minha vida, principalmente, quando é algo bom, né, e estar na cozinha, foi algo bem diferente, foi algo bom, ajudar a uninha que eu estava ajudando, foi, sabe, excelente, ela é super tranquilinha, e a gente ficou conversando, e eu tirei uma foto, essa foto aí, é dos bastidores da cozinha, os alunos não têm acesso a essa parte, essa parte dos funcionários, só que eu não ia tirar a foto com os alunos, porque é super hiper, hiper proibido, né, depois, se der, com o tempo, eu mostro uma foto oficial da cozinha lá, que os alunos usam, sem os alunos, mas, sabe, vocês têm uma ideia, assim, é uma mercada bem grande, cada um, tem vários fogões, tem uma super geladeira, que dá para eles guardarem, as coisas que eles preparam, se precisar guardar na geladeira, enfim, é uma bem organizadinha, bem bonitinha, essa parte é a parte da balunça, e depois que eu tirei uma foto, pedi para a minha amiga do trabalho tirar, e aí ela ficou assim, caramba, não posto essa foto não, viu, mas não que era proibido, mas sim, porque ela disse, ah, essa parte é a parte dos funcionários, é a parte bagunçada, assim, ah, ninguém vai ligar não, é só pela emoção, sabe, de ter vestido um avental, e estar cozinhando na escola, veja só, uuuu, tempo, eu estou aqui, cheguei em casa do trabalho, e aí, para mais trabalho, mais conteúdos para vocês, e lembrei de mostrar, eu estou assim, in love, apaixonadíssima por chá gelado, vou mostrar para vocês a minha coleção, seguinte, Pipo, a Twins devia me patrocinar, né, mas tudo bem, eles vêm em sachê, estão vendo, isso aqui está quase acabando, vem 12, e você pode colocar na garrafa, já vem aqui, a forma que você faz, você joga o sachê na garrafa, com água fria, e deixa lá, depois de um tempo, sei lá, meia hora, uma hora, você chacoalha a sua garrafa, e você tem o chá, daí eles têm diversos sabores, não tem uma coleção completa, completa, mas isso aqui, é o menos disso que eles têm, e é delicioso, não coloca açúcar, não coloca nada, você fica com a água saborizada, isso aqui é de, melancia, também tem morango, e limão, daí olha, tem esse outro sabor, ele fala, esse até dá uma vitalidade, esse é o que eu não gosto tanto do gosto, mas, enfim, curto todos, tá, esse é de raspberry e hibisco, né, e tem esse outro, que é de blueberry, e aí tem mais outras frutas, vermelhas, tem este, que é de maracujá, manga e laranja, até o bafinho da gente, people, fica assim, sabe, com o gostinho disso, é como se você tivesse chupado uma bala disso, é muito bom, a bala bombom, não sei como é que você chama, e os dois últimos, que eu tenho, é esse aqui, que é de melancia, maçã e matcha, rico em zinco, uh, adoro, principalmente por causa da, o tireoide ajuda bastante, só tem meia tireoide, né, então tem que botar a bichinha pra trabalharzinho, com magnésio, ajudam, e esse de limão, o, o amarelo, o verde, e, mate, mate verde, uh, curtiram? noção, essa people, foi o dia dos namorados daqui, no Brasil, o dia dos namorados acontece em junho, já aqui, no elixério norte, acontece em fevereiro, no 14 de fevereiro, é considerado de valentine's day, com toda a história por trás, tem um cara, que é um bom, e babá, e depois, foi tornando o dia do amor, hoje a gente chama de dia dos namorados, mas, relativamente, é o dia do amor, eu recebi, entreguei, tapanzinha, chocolate, para minhas amigas também, o pessoal fala assim, ah, eu gosto tanto de você, você é uma pessoa querida para mim, e aí, é um dia que você demonstra com mais acertividade, o seu caminho, o seu amor para a outra pessoa, é isso aqui, foi a minha surpresa do petalho, e a dele para mim. Tá, as flores foram lindas, tem esse saldo, esse aqui eu nunca provei, nunca comei, se alguém já comeu, minha mãe, eu tenho essa barra de chocolate ao dente, e, essa bolsa, que dá para você, utilizar para fazer compras, linda, né? Curti. É ótimo que Caia está trabalhando de casa, e está numa reunião, ou seja, está trancadinha nesse momento, porque dá tempo, de organizar a minha surpresa, que vai ser preparar uma mesa, bem diferente, bem especial, e ainda brilhar o presente deles. Vou mostrar tudo para vocês. Esse aqui é o presente dele, é um livro, de um dia que é muito bom, de um dia que conto histórias, pessoas, que, enfim, tiveram muito sucesso na vida, eu sei que ele gosta desse tipo de assunto também, espero que seja um mundo bom, e que ele goste. Vou dar um cartão para ele, e esse aqui eu tinha comprado há muito tempo, ele diz assim, will you brie mine? Brie é um tipo de queijo, né? Mas, se for, a pronúncia fica parecendo, be, você seria, você seria meu, e aí tem um queijinho, e aqui eu vou escrever uma cartinha para ele, vou entregar junto com o livro. E sim, se eu estou sentada no chão, amo sentar no chão, já coloca aqui nos comentários, se vocês são do time sentar no chão, ou se vocês preferem sentar na cadeira, tem cadeira, tem poltrona, tem sofá, tem um monte de coisa, people, mas eu gosto de sentar no chão. E aí, não foi romântico? Ah, eu amei esse dia de valentine ter, principalmente a comida, foi um cuscuzinho com ovo, que eu comei uma comida bem nordestina, super simples, no Brasil é comida de pobre, que eu considero comida de rico, com cuscuz, principalmente porque tem importado, é caríssimo, daí, não importa se você está comendo farinha com ovo, cuscuz com ovo, se você está comendo o que você acha, que é a coisa mais chique do mundo, o que importa é você passar um tempo bom, de qualidade e cheio de amor, com quem você ama. Falando em amor, people, essa parte, só essa parte do vídeo, não tem que ter emoção assim, que foi o livro do mês. No volume passado, eu falei aqui pra vocês, que eu estou me desafiando, a ler um livro por mês, pelo menos um livro por mês. E no mês de fevereiro, eu consegui terminar a trampa de barranca, pelo menos eu tenho um livro, que foi um livro que vocês até que liam de mim, que vocês, não vai sair o vídeo, e eu acho que vocês vão ter essa oportunidade, que eu vou compartilhar, o que eu achei do livro, o que ele fala sobre, se eu recomendo ou não o livro. Daí, é um livro assim, que está infantil, e enfim, pelo menos eu li, certo? Cumpri a minha palavra, comigo mesma, e pedi o livro. Daí, a gente estava andando pelas ruas de Bill Brighton, e a gente viu que, em alguns determinados dias, pelo menos no mês de fevereiro, que estava acontecendo isso, algumas tinta-feiras, e o cinema na rua, você passava, e gostei a ideia fabulosa, no Recife, no Brasil, eu sei que algumas vezes, algumas produções independentes, faziam esse mesmo tipo de atividade, só que, isso é a primeira vez, e apesar do frio que estava na rua, eu achei super interessante, que você sentiu uma paradinha, e assistiu, um curta, bem legal. Tá, eu estava passando hoje pela rua, e estavam dando, esse, ginger shot, que ativa, o sistema imunológico, será? Será que é bom? Uhuuu, ginger, para quem não sabe, é gengibre, people, gengibre, uh, será que é bom, será que é ruim? Vamos provar juntos. É ruim demais! Arde! Uh, quero terminar não! O cara terminou de lavar os pratos, vamos ver a reação dele, só com meio um golinho, e aí? Vamos ver as cores. Corrido! Azedo, arde, não gostei muito. Mas aqui, nada se pede, tudo se transforma. Tá um frio. Mas eu falei também, que teve a tempestade. Fevereiro de 2022, foi o mês das emoções, em relação à tempestade. No primeiro dia, que falaram que a tempestade chegou, eu disse, oh, vocês estão brincando, né? Não tem nada, tem vento, não tem chuva. Não foi, não está acontecendo nada, dica do que me liga. Eu passei na rua, e eu disse, não está acontecendo nada. O trabalho do meu esposo, cancelou as atividades, disseram assim, olha, não vai ter trabalho, porque tem essa tempestade. Eu disse, e eu falei, gente, que coisa. Eu queria também que o meu trabalho estivesse cancelado, mas estava tudo, indo assim, encaminhado, e eles mudaram até e-mail, dizendo assim, estão dizendo para eles, que vão cancelar as escolas, tudo normal na nossa escola. E eu fiquei, tá bom. Daí, no outro dia de manhã, people, eu me arrumei para ir para o trabalho, quando eu olho assim pela janela, eu disse, caramba, parece que está um vento muito forte, né? E eu estava na porta de casa, eu recebi um SMS no celular, porque, graças a Deus, que teve um SMS também, que eu não tinha lido e-mail, mudaram SMS, mudaram e-mail, só que eu só vi um SMS. Daí, quando eu li, estava dizendo lá, hoje, a escola foi de última hora, então, sei lá, por favor, não venha trabalhar, e se você é aluno, não venha estudar na escola. E eu fiquei, yeah, 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 um dia off, um dia de folga, e eu fui conferir na rua, eu disse, não está o vento forte, está, mas eu acho que não está assim, tão, tão forte. Paguei a minha língua, people, dá uma olhadinha, como é que estavam as coisas, é claro que depois desse momento, corri para casa, me perfei, e só saí no outro dia, acho que era final de semana, ou dois dias depois, quando tudo estava mais, tipo, tranquilíssimo. Como nesse caso, eu tenho que estar em umas casas, que eram folhadas, totalmente elevadas, teve muita árvore que caiu, principalmente em cima de casas, e aconteceu um desastre aqui e ali, até essa escola, tem um muro, que não caiu no portal, e está ali, então, o final do mês, é muito difícil. E desde hoje, eu compartilhei com vocês, eles aqui, que eles entendem os amigos de inglês, e nós fomos para casa deles, para comer um jantar, tipo, da Inglaterra, que é o Sunday Gold Spinner, e aí eles comem, basicamente, todo domingo, uma tradição de família, todo mundo, eu e o mundo, que come e tal, e eles fizeram um presente, né, tipo, claro, para eles, mas nos convidaram, por parte da família, que tem família, distribuída deles, e foi tudo interessante, sabe, comer com eles, eu não tinha que ir comendo, esse, tipo, isso daqui, só que, dessa vez, o convívio foi especial, sabe, principalmente, nessa última parte, que eu falei para vocês, desde considerarem a gente, como uma família externa, que mora no exterior, sabe, que hoje é muito difícil, realmente, a cultura, totalmente diferente, das pessoas, daqui a que elas se abrem, mesmo, vocês se abrem, e vocês consigam se conectar, todas as coisas, das famílias que você tem, com mais que você goste ou não, tem as pessoas que terem tudo ou não, você já, já é uma família de estudar, já fica tudo conectado, tudo em casa, né, e você, de repente, tem que ser parte da casa de alguém, mesmo que tenha chegado a lidar, um ano, um ano e meio, se não cai, é algo, assim, muito precioso, e a gente ver, realmente, que eles só devem fazer isso, porque a gente tem vários desafinamentos, e que eles sempre comentam, assim, as vezes, as atividades de seus amigos, as atividades de conectar, de verdade, não é só ver, o vídeo de chau chau, muito lindo, grande sim, sem atos, só que você, ter parte, assim, da família, da pessoa, leva, às vezes, tempo, e o nosso tempo, assim, foi meio que, meio agrônio, e a gente, é muito grato a Deus, por ter esse, e os amigos, que a gente pode chamar, de família, que a gente sabe, que o cenário, é o nosso vídeo de apoio, que a gente, tudo bom, é o apoio. They're making brigadeiro! Little Paul, chocolate bowl. Perfect little chocolate bowl. Let me see yours. Oh, just your head. We've got some brigadeiro here. We've got some brigadeiro here. Onde é que a gente tá? No centro médico, domingo, vai fazer o exame de sangue, check lá como é que tá a tireoide. E como é que tá o dengo, porque vai fazer o exame de sangue. E aí, como é que foi? Foi rápido, mas dolorido. Depois eu vou mostrar pra vocês. Dolorido. O braço. Meu bracinho tá doendo. Deixa eu contar um fato, muito interessante. A enfermeira me reconheceu, porque eu tenho que ficar fazendo, esse exame, a cada três meses. Eu acho que é porque, o meu nome é muito diferente, né? Daí ela disse, oi Priscila, tudo bem? Até aí, tudo bem? porque, de fato, eles perguntam como você tá, e tudo mais. Só que aí, ela começou a dizer, você lembra de mim? E eu disse, não, você lembra de mim? Que é toda a gente que ela vê, né? Ela disse, lembra, eu te atendi na outra clínica, também no final de semana, porque pra mim, final de semana fica melhor. E aqui, tem isso, assim, normalmente, os examas de sangue, eles começam oito, oito e pouca, só que é a hora que eu tô no trabalho. E aí, se você pedir, extended hours, que significa as horas estendidas, ou seja, no final de semana, eles te mandam pra outras clínicas, em outras bairros, por exemplo, a gente tá aqui, catando a parada do ônibus, porque nós não estamos em Brighton, e aí, ela disse, né, que lembrou, de ter me atendido na outra clínica, que de fato, ela disse até o nome da clínica, e eu disse, foi mesmo, você lembra de mim mesmo? enfim, best friend. Pra gente terminar esse vlog, com um chave de ouro, vou falar pra vocês, o ápice da emoção, que teve, em fevereiro de 2022, que foi a nossa saída, a Paris. Tem os vlogs que já caíram, tem outros vídeos pra sair, contando como foi, qual foi o hotel que a gente ficou, mostrando o que dentro, isso aqui, eu já tenho vídeo, mostrando a minha mala, a mala de cá, eu tive uma ideia, mesmo que eles podem usar, a gente foi no interno, e assim, tava frio, choveu bastante, foi ótimo, que a gente ficou bem no centro, e a gente escolheu Paris, porque faz anos, que boa, eu era criança, eu sonhava, ia a dois lugares, um Paris, e o outro, a Israel. Eu já viajei por vários países, uns mais de nove, talvez, eu viajei as contas já, só que esses dois, eram especiais, sem nenhum motivo específico, e eu ficava assim, acredito que eu tinha Paris, e a gente veio morar na Europa, faz mais de dois anos, só que foi o tempo também, da pandemia, então, ou era questão financeira, que a gente tava juntando dinheiro, tava uma coisa, tava montando apartamento, tava isso, tava aquilo, tava aqui no outro, ou era questão, realmente, das fronteiras fechadas, porque eu não podia viajar, com a conta do beijo. Conseguimos ir em fevereiro de 2022, e, oh, eu chorei quando vi Monalisa, mas não pelo fato, de eu ver a Monalisa, mas pelo fato de dizer assim, Deus realiza os desejos, do nosso coração, ele nos ouve, e eu fiquei assim, chorando, e eu fiquei até decepcionada, com o que a Monalisa é, desculpa aí, se você como eu, tinha esse sonho, de ir a Paris, e de ir nos lugares bem icônicos, eu fiquei decepcionada, com muita coisa, tá? A Monalisa, é uma imagem, do tamanho tipo assim, por quadro, tá? Não é um quadro enorme, e belíssimo, não, fica num vidro, tava cheio de gente, você tinha que usar máscara, quando a gente foi, e aí, o pessoal ficava meio que empurrando, você tinha segundos, pra tirar foto, e apreciar o quadro, e depois, tinha que andar, move on, vai, caminha, a torre não é tão alta, não é tão grande assim, como, sabe? Tem mais trilula, sobre ela, do que ela realmente é, ela é uma estrutura muito bonita, essa estrutura de ferro, e que fica muito mais bonita, à noite, e assim, não sei, tanto, pelo menos no inverno, vamos lá, Talvez na primavera, com umas flores, ou no verão, com rios, com os campos tão verdes, com uma vibe assim, diferente, mas no inverno, não é essas coisas todas de beleza, e, salário da boca, tá? Daí a gente parte, pra comida e tudo macalão, Não, achei essas delícias todas, o nosso brigadeiro, tá de mil a zero, em fecha, pessoal, chato? Não, achei o pessoal super legal, super simpático, super aberto, a tudo e a todos, e assim, apesar desses fatos, meio que decepcionantes, eu amei, e chorei, e me emocionei, por estar lá, por estar vivenciando, tudo que a gente tem em livros, e histórias, parte da cultura, internacional, a França, ela participou de tantas batalhas, tantas guerras, conquistas históricas, passar por Notre Dame, você ver aquelas ruas, da antiga Paris, você andar nos túneis, sei lá, quanta gente, já passou por ali, gente famosa, não tão famosa, e você pensa nas músicas, daquele lugar, enfim, foi uma imersão, assim, cultural, e uma gratidão, imensa no meu coração, por dizer assim, obrigado Deus, por ter realizado esse sonho, que eu sei de me ouvir, lá, nascida no interior, do Nordeste, e de repente, tô aqui passeando, na capital, Paris, no meu torre, e vendo tudo isso, e assim, obrigado Deus, foi a palavra, e o sentimento que eu tive no meu coração, que ele, ou quantas e quantas vezes, quando eu era criança, ou quando eu era adolescente, ou no meu, na minha vida adulta, no início dela, eu falava assim, puxa, eu queria tanto, 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 eu ia ficar me imaginando, eu sonhando, qual a roupa que eu iria usar, o que eu iria fazer, como eu iria me sentir, ou será que ela era bonita mesmo, a torre, será que não era, com quem eu iria estar, antes de casar com meu esposo, claro, né, e eu ficava assim, puxa, será que eu vou gostar de estar lá, será que eu vou querer mudar pra Paris, e sim, eu queria agora me mudar pra Paris, porque eu disse, quando eu tava saindo de lá, eu falei pro meu esposo, eu quero agora morar em Paris, porque eu ainda moro em tanto lugar, né, meu marido falou assim, sério, vai aprender francês primeiro, tá, e foi uma boa dica, né, primeiro, vamos com os primórdios, vamos entender a língua, e até baixei o duolinho, vamos ter, se eu não conseguir aprender, a falar com vocês, eu vou entender você informada, só que sim, foi a realização de um sonho no coração, eu tenho que compartilhar com vocês, tenho que compartilhar comigo mesmo, falei, né, no comecinho, quero deixar esse vídeo como registro, pra mim, meus futuros filhos, eu disse pra mim mesmo, pra dizer assim, olha, isso aconteceu, foi emocionante, eu quero compartilhar toda essa experiência, grandes emoções, com vocês, eu espero que um coração, que vocês tenham gostado, obrigada por ter me escutado até aqui, por ter conversado comigo, batido esse papo aqui, diretamente do quarto da minha casa, pra sua vida, um super beijo, e nos vemos nos próximos vídeos, e no próximo vlog de março, se assim, se eu permitir, tchau!